Olá, boa noite pra você. O Jornal da Record começa hoje com uma denúncia exclusiva envolvendo a principal torcida organizada do São Paulo, a Independente. O presidente dessa torcida foi proibido pela justiça de entrar em qualquer estádio do mundo durante os jogos do Clube Paulista. Só que ele acabou de ser flagrado na arquibancada, numa partida pela Copa São Paulo. A reportagem é de Thaís Furlan e Leandro Calixto. Capivari, interior de São Paulo. O estádio municipal Carlos Colnag, a 140 quilômetros da capital, é palco da partida entre São Paulo e Chapecoense pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Seis horas da tarde, nossa equipe acompanha a movimentação de torcedores antes do jogo. Aqui, integrantes da torcida organizada e independente se reúnem antes de entrar no estádio. Dez minutos antes do início da partida, nosso produtor, Leandro Calixto, flagra Henrique Gomes, conhecido como Baby. Ele é o presidente da uniformizada independente. Baby não poderia, sob hipótese alguma, estar ali. Uma ordem judicial impede a saída dele da capital paulista. Ele está proibido de frequentar qualquer partida do São Paulo Futebol Clube, até mesmo às disputadas fora do país. A medida vale para todos os campeonatos. Mas Baby parece não se importar com a determinação do juiz. Ele está tranquilo, sorridente e brinca com os amigos. Agora repare na roupa que ele veste. É uma camisa recém-lançada pela torcida independente, em homenagem ao goleiro Rogério Senne, hoje técnico do time. Qualquer torcedor está proibido de usar em estádios roupas ou acessórios com o nome da torcida organizada. Quando a partida começa, para não levantar suspeita, Baby se separa do grupo e segue para o estádio. Na porta, ele é parado pelos policiais militares que fazem a revista. Baby argumenta com os PMs, mas repare que um deles aponta o nome da torcida independente no peito de Henrique Gomes. E o presidente é impedido de entrar. Baby continua parado ali na porta. Enquanto isso, ele é reconhecido por um torcedor que pede para bater uma selfie. O clima é de descontração. São 20 minutos esperando, até que ele volta e se junta ao grupo de amigos. Pela leitura labial, é possível notar que um deles pergunta Como é que você vai fazer para entrar agora? Ele tira a camisa da independente e retorna com tranquilidade para o estádio. Desta vez, Baby não é parado. Passa pelos policiais militares e entra na arena para ver o jogo. Henrique Gomes rapidamente coloca a camisa e acompanha a partida ao lado de um amigo. Repare que o presidente da organizada não está no meio dos torcedores que fazem barulho na arquibancada. Para evitar as câmeras das TVs e não levantar suspeita, ele escolhe um lugar isolado, num local completamente vazio da arquibancada. E permanece ali com a camisa da torcida organizada até o final da partida. Torcedores ouvidos pela nossa reportagem afirmam que Baby também tem frequentado jogos do time principal do São Paulo, inclusive no estádio do Morumbi. Durante o campeonato brasileiro, ele foi visto várias vezes em meio à torcida na arquibancada. A decisão foi tomada depois que Baby e outros líderes da independente da outra torcida do São Paulo, a Dragões da Real, invadiram o centro de treinamento do clube, como mostrou com exclusividade o Jornal da Record. Os torcedores tomaram a avenida em frente ao CT em agosto do ano passado e rapidamente invadiram o local. Do lado de dentro, os torcedores, liderados pelo presidente da uniformizada, pressionaram e ameaçaram os jogadores do time. O motivo era a insatisfação com o mau desempenho do grupo na época. Baby dava as ordens aos torcedores. Um deles, que se recusou a cumprir, foi agredido. Baby também mandou o ídolo Lugano e outros jogadores entrarem num local debaixo da arquibancada, onde foram xingados. Depois do episódio, a justiça bloqueou os bens de 12 dirigentes de uniformizadas acusados de invadir o CT. E para evitar novas agressões, proibiu os réus de frequentarem as partidas do clube. Eles devem também permanecer distantes de jogadores e de qualquer instalação do São Paulo. Pela determinação judicial, Henrique Gomes deve se apresentar a um quartel do Corpo de Bombeiros durante todas as partidas disputadas pelo São Paulo Futebol Clube. Ele deve chegar duas horas antes do início do jogo e permanecer no local até 30 minutos depois do fim da partida. Mesmo punido pela justiça, ele continua incitando os torcedores pela internet. Neste post que fez em sua página da rede social, ele convoca uma caravana para o jogo em Capivari. No fim da mensagem diz Nossa equipe levou as imagens no final da tarde para a promotoria de justiça e delegada responsável pelas torcidas organizadas do Estado de São Paulo. Ambos ficaram indignados com as cenas do presidente da Independente dentro do estádio com a camisa da torcida organizada. Ficamos perplexos com essa atitude do acusado Henrique Gomes de Lima, vulgo Baby, porque ele estava proibido de comparecer a eventos esportivos, a jogos do São Paulo. É um desrespeito absurdo, é uma descrença na justiça e isso nós não podemos tolerar. Nós vamos investigar as imagens para ver se tem mais gente que está impedida e que está aparecendo nas imagens, mas assim, complicadíssimo esse caso, né? Isso demonstra que a gente está trabalhando no sentido de diminuir a violência, mas que esse caminhar ainda falta muita coisa para a gente conseguir.